Nós já fomos na Ótica Precisão, agora o nosso passeio é na loja... Na ZAC! Na ZAC, gente! Aqui na loja ZAC, a Manu vai estar mostrando. Tem muitos presentes pra dar aqui, não tem, Manu? Sim, gente! Muito! E nós vamos mostrar pra você. Você gosta de ganhar copo? Sim! Que criança que não gosta de copo, né? É, que criança! Eu adoro! Você adora! Então vamos mostrar uns modelinhos de copo que tem aqui na ZAC? Bora lá, gente! É muito lindo! Eu já vi algum, mas vamos continuar vendo. Gente, estamos aqui dentro da loja. Como a Manu gosta de falar dos copos, eu vou dar o microfone pra ela e ela vai conversar com vocês mostrando os copos, né, Manu? Sim, gente! Então, gente, é assim, ó. Eu já vi esse copo. Ele é rosa, tem um pouquinho de amarelo aqui, dourado, né, Tia Vinho? E, gente, eu já vi esse daqui, ó. É super lindo. Tem um cachorrinho aqui dentro da tampa. Não sei o que ele está fazendo, mas eu acho que ele gosta de ficar aqui dentro. Esse daqui eu também já vi, tem alguma etiquetinha aqui, eu não sei o que... É, mas eu não consigo tirar. Como se o xereto... Daí, gente, eu vi esse daqui também. Ó! Olha isso daqui, é super prato. Tem que... Sei lá, esse grudinho. Eu acho que está grudado, né, Tia Vitória? Está grudado. Também acho. E olha, gente, essa mulher aqui, meio... Não sei o que dizer. E, gente, tem um monte de copo. Tá vendo? E aqui tem um monte de canequinha pra você ir pra academia, ir pro shopping. Se você tiver com isso aí, tem um monte de lugar. E olha essa taça. Olha, gente, tem até canudo. Né, Tia Vitória? Você gostou? Sim. E, gente, aqui é muito lindo. Tudo aqui é... É colorido, tudo. E está no celular. Vocês estão vendo como que ela está aprendendo bem, gente? Agora, nós vamos mostrar pro pessoal, apesar que não está tendo aula agora, né? Não. E você está gostando... Você não gosta de ficar sem aula, né? Eu adoro! Ficar sem aula. Ah, conta aqui. Eu adoro ficar sem aula. Eu adoro gravar com criança, porque criança é sincera, gente. É melhor assim, bem aqui. Assim dá pra gravar, não é? Sim. Tá, mas quando a gente vai na escola, vai passear, a tia vai pegar pra gente. Tem umas bolsinhas térmicas aqui, dá pra pegar pra mim? Pra levar pra escola. Vou mostrar pro pessoal. Vou. Quando você levava lanche, você gostava de... Que na hora que você fosse comer, o lanche estava gostosinho, o suquinho estava geladinho? Sim. É. É. É assim, minha mãe preparava tudo que lá, tudo gostoso, mas não precisava daquela lancheira. Não. Olha só as lancheiras que nós vamos mostrar. Fala pro pessoal. Nós vamos mostrar uma lancheira mais linda do que... Quer ver? Olha essa lancheira, Manu. Isso não é uma lancheira, gente. Isso não é uma lancheira, isso não é uma bolsa. Ah, mas é uma bolsa térmica, fala. É, eu não acho que é uma bolsa térmica. Vai, então vamos abrir, ver se não é. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Será que é térmica? Vamos ver. Eu acho que é, hein? O ó. Hã? O ó. É térmico. Viu? A bolsa térmica não é branca por dentro. É térmica, gente, ela não sabe, né? Mas quer ver o que ela tá esperando que é térmica? Olha, mostra essa daí. O que você achou dessa? Essa eu achei que é térmica. Que bolsa, vamos mostrar aqui, ó. Vamos mostrar, vamos mostrar a dente, que eu tô curiosa também, pra ver se é térmica. Ah, ela tá curiosa, tá. Eu sou, do meu jeito curioso, eu sou curiosa. Ai, que bolsa linda, Manu. É verdade, meu pai faz estilo de sapato assim. Olha, ah, essa é. Essa é térmica. Essa é térmica porque é prateada, né? Sim. Gostou? Sim. Que linda, né? Eu não sei o que que tá fazendo aqui dentro. Será que a papija aqui tá cheia? É. Vamos ver se tem mais aqui, Manu. Essa daqui, ai, que bonita. Que cor que é essa? É branco, meio roxada. É, lilás com azul claro. É. E essa é térmica também. Gente, eu tenho uma lancheira assim, ó. É, você gostava. Que abre até aqui. Eu gostava dela, mas ela é da Frozen. Então, vai que volta as aulas logo, né? É verdade. É, então. Vamos ver se é térmica essa daí. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O que que é? Tô bem curiosa. É térmica mesmo. É térmica também, gente. Você pensa o quê? Aqui na ZAC tem muita coisa. E essa daí? E qual que é? Ai, é da Moana. Ah, ela tá bom. A minha irmãzinha, ela adora assistir esse vídeo. Vamos mostrar então o desenho. Não, não, não. Eu quero ver ela dentro de essa cena. Não, mas mostra o pessoal que tá em casa. Tá, tá, tá. Mostra aí. Olha, gente, é bem da Moana. A casa não é tão costurada. Ela é humana, mas ela não existe em Xau. Então, vamos ver se ela é térmica lá por dentro. Vamos ver se ela é térmica, essa daí. Vamos ver, vamos ver. Não é térmica. Não é térmica porque, olha lá, ela diferencia, gente. É térmica, viu, gente? Não é térmica. Não é, tá bom, não é. Porque é branca, né? Ai, essa que linda! Olha o que que tem aí. Essa tem bem coração. Ó, ela muda. Faz assim. Mostra pro pessoal. Não, passa a mão nela. Ó, ó. Olha. Ó lá. Agora volta. Agora volta. Calma aí, deixa eu mostrar. Ai, Senhor. Ó lá. Vamos ver. E agora? Como que vai? Vamos voltar. Aqui, ó, fica prata. Não fica vermelho igual era. É, olha lá. E aqui, ó, fica prata. Olha que linda. Ai, achei. Adorei, adorei. Vamos ver se essa é térmica. Vamos ver. Acho que é térmica. Acho que é térmica. Ela pensa que eu tenho tempo aqui pra ficar com ela, gente. O que que você acha que é? É térmica. Então essa é térmica, né? Então convida o pessoal aqui. Vou deixar pra você vir aqui na ZAC. Porque tem de tudo aqui, né? Conta aí. Vai cachear daqui a pouquinho. Vai, porque hoje também ela foi visitar o Eduardo Fró, gente. Vai. Vamos lá. Convida o pessoal. Gente, tem muitas mochilas térmicas aqui na ZAC. Tem lancheira, tem um monte de coisa. Tem esses copinhos lindos, sabe? Daí, vem aqui pra ZAC. Corre aqui que tem muita coisa linda, hein? Vocês acham ou não acham? Acredita em mim, pessoal. Olha, eu acho que agora eu já posso me aposentar. Não. Você fica no meu lugar. Não, não pode aposentar nada. Não, não pode, né? Mas você acredita que a tia preparou... Você vai ganhar presente aqui? Não. Não vou. Vai sim. Quer ver? Vem aqui. Gente, essa menina emagreceu muito. Ó. Meu Deus. Quanto que você eliminou aí, mulher? Doze quilos. Ai, que magrinha que ela tá, Manu. Você viu? Não. Ela não tá magra? Não. Não, nós que estamos magra, né? E o que você achou? Deixa eu pôr você aqui perto dela. E aí, você viu? Posso me aposentar? Toma cuidado que vai perder o lugar, Solange. Tá fazendo melhor do que eu, né? Olha esse finalzinho dela. Mas é verdade, né? Na ZAC, que criança que não gosta de ganhar um presente aqui da ZAC, não é verdade? É, e os pais quando vêm passear no shopping com as crianças falam, você tem que passar aqui com o meu filho, senão ele não deixa embora. E é verdade. E as coisas aqui, gente, que nem a Manu mostrou, os copos, as garrafinhas, tem qualidade, tá? Não adianta você comprar algo aí que daqui dura um, dois meses. Aqui dura muito. Mas fala pra mim, tem presente pra Manu? Tem uma surpresinha pra ela. Ai, olha lá, Manu. Vai ganhar, olha lá, ó. Manu. Obrigada, tia. Ai, gente. Deixa eu dar um beijo, então dá um beijo pra tia. Tá vendo, gente? Então, aqui na ZAC, realmente as crianças são apaixonadas. Vem você também pra ZAC.